Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Primeiro de tudo, um feliz ano novo pra vocês. Estamos começando o tema do vídeo de hoje. Trouxemos três ações que estão baratas para investir aí no mês de janeiro e com um preço-alvo máximo de entrada, segundo os melhores analistas do mercado. Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo. E vamos começar janeirão com esse tema. Agora, sem enrolação, vamos à primeira ação que é ela, Marfrig. Código na bolsa MRFG3. A Marfrig Global Foods é uma multinacional brasileira que atua no setor de alimentos e de serviços alimentícios, considerada uma das maiores produtores de carne bovina do mundo. A firma mantém operações nos Estados Unidos, Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Possui presença em cerca de 100 países e atualmente a companhia conta com 32 unidades produtivas, bovinas e 10 centros de distribuição. Volta pra cá. Marfrig, todo mundo conhece, frigorífico, né, Catochi? Opa! Muita gente comentando esse ano sobre os frigoríficos, mas, Carol, vou avaliar só isso. Não! Indicadores fundamentalistas. O que é isso, Carol? São alguns indicadores que a gente traz, são dados importantes pra você saber da empresa, meu amor, precisa estudar. Então, se você que tá começando e não sabe, coloca aqui embaixo pra mim já. Carol, eu não sei, quero aprender mais sobre indicadores fundamentalistas. A gente traz um vídeo, né, Catochi? Completo. Completar sim. Sobre isso pra vocês. Na tela, indicadores fundamentalistas da Marfrig, PL em 3,05, PVP de 3,05, ROIC de 24,18%, ROIC de 99,93% e um dividend yield de 13,29%. Na data de hoje, a ação está sendo cotada a R$ 21,45. E, segundo os analistas do mercado, os melhores analistas do mercado, preço-alvo máximo de entrada é de R$ 22,44. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já vai, meu amor, não perde tempo. Vem aqui, ativa o sininho, se inscreve e fica com a gente para novos conteúdos. Esse ano vai ter coisa boa. Esse ano, tem. Continue aqui no canal. Vamos pra segunda ação? Põe na tela. Põe na tela a segunda ação sem enrolation. É ela, Sulamérica. A Sulamérica é uma companhia seguradora com mais de 120 anos de história. Atualmente, suas operações consistem em quatro linhas de negócios, sendo elas mercado segurador, previdência privada, gestão de ativos, capitalização. A empresa é brasileira e considerada uma das maiores companhias de seguros em território nacional. Volta pra mim. Sulamérica é de quem, Catochinho? É do Brasil! Brasil, ziu, 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 ziu. É do Brasil, Sulamérica. Sulamérica na tela, indicadores fundamentalistas. PL está em 23,67, PVP de 1,16, ROIC de menos 1,56%, ROIC de 4,92% entregou um dividend yield de 1%. Na data de hoje, a ação da Sulamérica, Sulamérica, está sendo cotada a R$ 22,58. O preço de entrada máximo indicado, falado aí pelos analistas do mercado, é de 27,69 centavos. Ou seja, está bem abaixo do valor que os analistas estão considerando como máximo de entrada. E aí vem aquela pergunta, Carol, mas por onde você investe? Muitas pessoas me perguntam e eu vou te falar. Eu invisto, coloca aí, pela Toro Investimentos. Corretora segura, corretora taxa zero, tem cashback. Como assim, Carol? Investiu num fundo pela Toro, você ganha um valor de volta da taxa de administração do fundo em dinheiro no seu bolso. E tem mais, plataforma fácil, pessoal. Quem começa a investir com R$ 10,00, R$ 5,00, tem que ter uma plataforma fácil. Lembrando, tem bônus, não tem não, Catochinho? Muito bom! Tem bônus, você que abrir a conta, está aí na descrição do vídeo, criatura, o link. Clica no link, abre gratuitamente o primeiro link. Investiu R$ 5,00, R$ 10,00 na Toro, vai ganhar duas planilhas gratuitas. Uma de organização financeira, para eu puxar a sua orelha, saber controlar os seus gastos e ganhos e a outra de rebalanceamento de carteira. Para mim, a melhor do mercado, indiscutivelmente. Certo, meu menininho? Opa! Ano de investir. Catoch, então estamos investindo na bolsa? Vamos investir com força total. Investir, atenção, começa a pensar no seu futuro R$ 10,00, R$ 5,00, hoje você já investe na bolsa de valores. E a terceira ação, sem enrolação, é ela, a Positivo Código na Bolsa, POSE3. A Positivo Tecnologia SA é uma companhia brasileira focada em fabricar computadores e equipamentos. Localizada em Curitiba, faz parte do grupo Positivo. A empresa é a décima maior fabricante de computadores do mundo. Além disso, a empresa também atua produzindo outros equipamentos digitais, como smartphones e softwares. Volta para mim, a empresa é nossa, é do Brasil, a gente fica muito feliz porque a gente quer ver o Brasil voando. Vamos lá na tela, Catochinho? Indicadores fundamentalistas da empresa Positivo. PL em 3,67, PVP de 0,95, ROIC de 20,26%, ROIC de 25,86% e pagou um Dividend Yield de 4,29%. Que hoje a ação está sendo cotada a R$ 7,96. E recomendado pelos analistas, o preço máximo de entrada é de R$ 11,42. Lembrando, meu amor, não é recomendação de compra. A gente traz aqui, você tem que estudar. Chega de preguiça, chega de me enrolar, chega de... Tem que estudar para investir. Então a gente traz aqui, você vai lá, avalia a empresa e cuida do seu dinheiro aí no seu bolso. Agora sim, quem foram os analistas que recomendaram para nós? Foram os analistas da Toro Investimentos. Um grande beijo para vocês. Pessoal, quer ter um relatório da Toro sobre ações, né? A carteira recomendada da Toro mensal? Então, se você quer, nós vamos também, meu amor, deixar para você. Está na descrição, clica no link e fica atento e atenta aí. Certo, meu menininho? E não paga nada para ter certo, viu? E não paga nada, é na faixa. E tem mais, vamos deixar um card. Um card especial. Quer saber as 10 top ações que estão de graça para 2022? Estão baratas, presta atenção aí. O menininho de ouro vai deixar o card. Sai daqui, corre e vai lá ver o vídeo. Por hoje é só, meus amores. Um feliz ano novo, cheio de saúde, paz, alegria e dinheiro no bolso também. Um beijo de luz, voa Brasil e até o próximo vídeo. Um beijo de luz, voa Brasil e até o próximo vídeo.